Crianças, esse programa é mesmo o maior presente. Não é que eu seja cabotino, não. É escolhido a dedo para você. Aliás, bonitinha, você sabia que o ato de presentear é bastante antigo? Com o tempo, essa gostosa maneira de agradar a quem a gente gosta foi se modernizando e ganhou até termo. Hoje chama-se gifting. Então vamos entender melhor num bate-papo que vai ser cheio de surpresas. E quem desembrulha muitas novidades é a consultora em gifting, a Marina Peclivanis. Marina, você vai me dizer qual é a origem. Obrigado por ter vindo, meu amor. Muito obrigada. Você sabe que é uma coisa que eu adoro? Saia rodada, saia godê. É tão coisa de princesa, de bonitinha. Obrigado por ter vindo. Para falar de gifting, tinha que vir a rigor. Obrigado, meu amor. De onde é esse teu sobrenome? Grego. Grego, né? E aí torna ainda mais desafiador o desafio de falar de gifting com tantas associações a presente de grego que existem na opinião pública, não é? Ah, eu tenho muitos amigos da colônia, gosto muito da Grécia. Bom, nós estamos à véspera do Dia dos Pais, quer dizer, uma data emblemática para quem quer dar presente, né? E assim, como tantas outras datas, eu acho que existe esse hábito de dar presente. Criam essa coisa, às vezes, mercantilistas, que todo mundo combate, fala, pelo amor de Deus. Mas a expressão de carinho, de afeto, ela vem sempre traduzida, eu acho, por um presente. E essa troca de objetos, pelo que eu fiquei sabendo, para poder estudar essa pauta direitinho, sempre foi um fator comum na sociedade, e antigo mesmo. Qual era o significado dessa história do Gif, sim, falando em linguagem up to date, para os povos antigos? Em diversas sociedades arcaicas, Rony, se nós fizermos um estudo de sociologia, antropologia, e hoje nós acrescentamos comunicação e consumo, fica muito nítido perceber uma linha que estabelece socialidades entre pessoas por intermédio da troca de objetos. Podemos ver, por exemplo, nas cavernas, rupestres, ou mesmo nos papiros do Egito, em ânforas gregas, e nas mais distintas culturas, sempre imagens retratando pessoas, entregando objetos, fazendo oferendas para alguém. Podemos até definir dois caminhos, um deles para o divino, oferendas para deidades, para, seja lá o nome que se der a cada um dos deuses, de cada cultura, ou para as pessoas ao redor, com esse intuito de criar laços e vínculos. Puxa, que coisa bonitinha, eu não sabia. Eu acho que é uma coisa, a gente pensa que é do século, sei lá, 17, com boa vontade para cá, mas imagina, pinturas rupestres já faziam parte de gifting, né? Qual eram os presentes mais comuns trocados pelos antigos? Se nós remontarmos a registros mitológicos, por exemplo, desde uma maçã, como na história, tem uma história lindíssima, a história que, inclusive, originou a famosa e conhecida história do cavalo de Troia. Sim. Era uma vez uma festa, uma festa do casamento de Tétis e Peleu. Dois deuses e todos foram muito bem trajados e paramentados, mas uma deusa não foi convidada, Éris, a deusa da discórdia. Logo, quem? Éris, a deusa da discórdia, ficou furiosa e disse, já que não me convidaram, vou deixar a minha discórdia aparente. E ela lançou, em meio ao salão de festa, com todos os deuses extremamente bem vestidos e todos paramentados, uma maçã. Uma maçã com uma frase, em grego, yatin calistri, traduzindo, para a mulher mais bela. Imagine o furor que essa maçã não causou. Era um presente, este é um bom presente de grego. Todas se degladiando, dizendo, não, essa maçã é para mim? Eu sou a mais bela. Não, não, eu sou a mais bela. Então, três mulheres foram a Zeus, Atena, sua filha, Afrodite, sua meia-irmã, e Hera, a sua esposa, ou uma das suas esposas, exigindo o direito de ter a maçã e o título de serem as mais belas. E foi assim que, para resolver esta grande encrenca, Zeus tirou o corpo fora e falou, bom, vou chamar, então, um pastor de ovelhas que vai resolver toda essa situação. E chamou, nada mais, nada menos, que o jovem Pares. Sim. O jovem Pares olhou para aquela cena e ele foi seduzido, ou seja, ele foi comprado por outras trocas. Se a maçã era a nossa troca prioritária, todo mundo desejando uma maçã de ouro com inscrições, as trocas de cada uma foram em serviços ou em dádivas. Veja que interessante, saímos da materialidade e vamos para o mundo em que Atena, por exemplo, promete proteção em todas as guerras. Hera, a mulher de Zeus, promete sucesso e prosperidade, como a mulher de todas as mulheres. E Afrodite promete a mais bela de todas as mulheres e nem preciso dizer o que o jovem Pares escolhe. E foi assim que foi escolhida Helena, apenas a esposa de um homem casado, que desembocou em toda a Operação Cavalo de Troia, que todo mundo conhece. Lógico, lógico. Tão bonitinha essa história. Sabe que há pessoas que de fato acreditam, em certas lendas, por exemplo, como Cavalo de Troia, como o Rei Arthur e a Távola Redonda, como Robin Hood, acreditam que de fato isso foi a mais absoluta verdade, porque esses contos são tão fascinantes que as pessoas esquecem que são lendas. E de fato é muito bonita essa história. É bonito, porque a mitologia tem um poder de longevidade, há mais de três anos, porque ela é relevante para as nossas vidas. Mas e hoje? Como é que são essas coisas? Mudaram as trocas? São diferentes? Posso lhe garantir que elas continuam com a mesma intenção. E sem intenções, não há trocas. As trocas se efetivam quando você coloca um pouco de você num objeto, e você o entrega para alguém. Muitas tribos até dizem que quando você entrega algo para alguém, vai um pouco da sua alma. Existem conceitos... Correto isso. Sim, é o conceito de mana, é o conceito de rau, é o rau, o conceito de potlote. A alma do presenteador vai para o presenteado. Ah, que bonito isso. Porque é seu tempo, porque é a sua energia, é o seu carinho, é a sua atenção, é o seu dinheiro também, não é? Correto. Agora, existem... Isso é uma coisa sistemática. Principalmente no final do ano, as empresas usam uma estratégia de presentear o cliente com brindes. Isso é uma coisa comum. Cartões e outras coisas, né? Qual é o valor das trocas que você presenteia, mas no mundo dos negócios? Exatamente o mesmo valor. Já ouviu falar naquela linda frase, não existe almoço grátis? Todas as trocas sempre são efetivadas com um intuito lá na frente. Você sempre efetiva, almejando uma troca. Existe um antropólogo e sociólogo francês chamado Marcel Mouz. Em 1950, ele escreveu uma obra chamada The Gift, traduzida para o português... O presente. ...Ensaio sobre a dádiva. Ele visitou várias tribos com rituais ancestrais mesmo hoje. Então, digamos, tribos não desenvolvidas, se é que há desenvolvimento ou não desenvolvimento nessa análise. E ele percebeu que sempre há algo, quando você, no ato de presentear, o que faz com que o outro retribua. Assim, ele criou uma métrica que se chama dar, receber, retribuir. Hoje, como o mercado trabalha? Com o conceito de dar, receber, ressignificar. Porque quando você recebe algo, especialmente quando a gente fala no universo das marcas, você dá um sentido distinto para o objeto, que não necessariamente é aquele destino inicial. E você contribui ou multiplica essa informação que você recebeu. Então, a força de criar vínculos, de criar fidelidade, de marcar, de impactar e especialmente de surpreender, é exatamente a mesma desde que o primeiro gift foi distribuído na nossa história. Vamos fazer uma coisa, Maria. Vamos deixar agora este lado mercantilista, comercial e vamos para o afetivo. Existe uma estratégia para a escolha de presente nessa coisa das relações de afetividade? Ah, certamente. Existe o lado da mente, em que você reflete, inclusive se vamos falar de dia dos pais, por exemplo, há de se pesquisar um pouco, porque os pais, nem todos os pais gostam de mais meias, de mais gravatas, de mais lenços. Inclusive, porque hoje já sabemos que existe o pai esportista, existe o pai chefe, que gosta de cozinhar, existe o pai aventureiro, o pai músico, o pai roqueiro. Logo, um pouco de reflexão é fundamental. Existe o lado bolso, você vai escolher um presente de acordo com a sua capacidade de investimento. Então, não convém fazer um longo plano de financiamento, quando na verdade o objetivo é encantar, é agradar, é fazer um mimo, é marcar a data. Então, a importância não está no valor material, mas, não sei se, pelo que você está me dizendo, nem sempre o presente caro é o melhor. Não. Certamente o presente que for entregue de coração será o melhor deles. Muitas vezes um gesto de carinho, um sorriso, um cartão muito bem escrito. Isso é priceless mesmo, não tem preço para isso, né? A gente vive até nessa era de uma gift economy, né? Uma economia das trocas em que nem é mais elegante um dispêndio quando você presenta em alguém. Correto, correto. Agora, para não errar, o que a gente não deve fazer na hora de escolher um presente? Você, em primeiro lugar, não deve escolher algo simplesmente por obrigação, então o melhor é nem presentear. Você não deve dar mais valor ao presente que ao ritual. Você não deve esquecer também que há um momento de encontro que deve ser prestigiado, mesmo numa era de conversas digitais. Há pais que moram em outro país, filhos que estão distanciados de seus pais. Você pode usar uma mensagem de carinho virtual, você pode encaminhar um presente virtual nesse aspecto e mesmo assim o carinho, ele segue. Isso vai acontecer comigo agora no próximo Dia dos Pais, que eu tenho um filho que mora fora, fora do país, em outro país, e eu vou ter que... Vai ser a primeira vez que eu vou passar sem a presença dele aqui, né? Ele deve ter, com toda certeza, esse caminho pela frente, né? E, de fato, só para corroborar o que você falou, Marina, eu tive uma vez um aniversário em que ganhei presentes monumentais, maravilhosos, impecáveis. O que eu mais gostei foi uma planta que eu queria há muito tempo, uma flor, porque era muito difícil de encontrar, e acharam essa planta num jardim botânico, lá em Campo do Jordão, onde a gente até tem casa e tudo, custou seis reais. Eu amei perdidamente, era uma Visteria sinensis, o nome da planta. Adorei, adorei. Que é a glicínia que nós chamamos aqui, né? De cachos, roxos, lindo. Olha, você pega essa placa, falando aqui com o Samuca, com a placa. Quero só te agradecer, meu amor. Você é uma gracinha, articuladíssima, parece que faz televisão o dia inteiro. Obrigado por ter vindo, Marina, adorei a pauta, de verdade. E ela é consultora de gifting, essa bonitinha que está aqui, nem precisaria, porque é tão bonita, não precisaria ser consultora de gifting nenhum. Que é a Marina Peclivanis. Obrigado, meu amor. Para celebrar, trouxe um gift para você. Obrigado, meu amor, obrigado. Obrigado, você tem para a Rony, com admiração, obrigado. Posso abrir? Pode, deve. Você quer deixar algum recado, aproveita algum site, alguma coisa? Sim, o livro Gifting, para quem quiser mais informações, é um livro que foi editado em 2009, ele tem um excelente acervo. E o site da Umbigo do Mundo, www.umbigodomundo.com.br, com diversos cases, com foco no mercado corporativo, que podem ajudar as pessoas aí em casa a prever o futuro e como fazer boas ações de gift. Aqui está a minha bola de cristal. A sua bola de cristal está aí. Olha que bonitinha. Obrigado, meu amor, olha que lindo. Olha que lindo no ar, fica mais lindo ainda. Obrigado, Marina. Que traga boas energias. Obrigado, de coração, te agradeço, meu amor. Muito obrigada. Ó, olha o tamanho do intervalinho que a gente vai fazer, pequenininho, para a gente voltar com o jantar de primeira grandeza. Já, já, tem mais todo o seu e altas doses de elegância. Pode me esperar. Nada de me trocar pelos sabores da concorrência, nem por outros presentes. Isso aqui vai ficar azedo sem você. Estou te esperando. Tchau. Tchau.